O debate de ontem, promovido por SBT, UOL, Folha e Jovem Pan, reforçou o que já havia ficado claro no debate da Band. Dilma é a candidata mais preparada e mais segura para comandar o país. Mais uma vez, os outros candidatos criticaram muito, prometeram muito, mas nenhum deles apresentou propostas concretas. Enquanto isso, Dilma mostrou o que já foi e está sendo feito em todo o Brasil. E o mais importante, apresentou propostas concretas para fazer o país avançar. Veja agora os principais trechos do debate. Candidata, a senhora diz que vai antecipar 10% do PIB para a educação, 70 bilhões. 10% da receita bruta para a saúde, 40 bilhões. Passe livre estudantil, 14 bilhões. Mais dinheiro para os municípios, 9 bilhões. E várias outras promessas. Todas essas suas promessas dão 140 bilhões. Quem governa tem de responder como vai fazer. Não basta se comprometer ou prometer. O montante prometido pela senhora, com todas essas promessas, equivale a quase tudo que se gasta em saúde e educação. E olha que nós triplicamos os valores que investimos em educação e quase duplicamos os valores investidos em saúde, apesar de termos perdido a CPMF. O que ocorre quando se é presidente da República é que se tem de se explicar como vai ser feito. Porque você vai ter de fazer no dia seguinte. Então, não basta dizer que vai fazer uma lista de coisas, sem dizer de onde vem o dinheiro. Dilma também questionou Marina sobre o fato do seu programa de governo dedicar apenas uma linha ao pré-sal. Afinal, o pré-sal é uma das maiores conquistas do nosso país. Jornais têm afirmado que a senhora pretende reduzir a importância do pré-sal. O seu programa de governo, 242 páginas, tem apenas uma linha para o pré-sal. E a senhora disse que o petróleo do pré-sal é uma aposta estratégica errada. O pré-sal é um dos maiores patrimônios do povo brasileiro. É o nosso passaporte para o futuro. Várias outras riquezas existem, é verdade. Mas o pré-sal está aí e deve ser explorado para que nós possamos ter uma educação, uma saúde de muito mais qualidade. E isso, só o pré-sal, em termos de riqueza, pode dar ao Brasil. Em 2007, a Petrobras descobriu a maior camada inexplorada de petróleo do mundo, o pré-sal. Em 2010, o governo Lula criou o modelo de partilha para que as riquezas do pré-sal ficassem em poder do povo brasileiro. Em 2013, o país arrecadou 15 bilhões de reais com o primeiro leilão de uma área do pré-sal, o campo de Libra. Este ano, Dilma contratou a Petrobras para explorar quatro novos campos do pré-sal. Junto com Libra, esses campos vão produzir de 18 a 26 bilhões de barris de petróleo, o que vai fazer do Brasil um dos maiores produtores do mundo. Por determinação de Dilma, no mínimo, 60% dos serviços e equipamentos usados no pré-sal têm que ser brasileiros. E isso vai gerar milhares de empregos e dinamizar toda a economia. Dilma também garantiu, por lei, que 1 trilhão e 300 bilhões do pré-sal sejam investidos na educação e na saúde. Por isso tudo, ser contra o pré-sal é ser contra o futuro do Brasil. Segurança integrada Eu estou propondo mudar a Constituição, para que o governo federal possa, junto com os governos estaduais, atuar na garantia da segurança pública. Uma segurança pública fragmentada só interessa ao crime organizado, que atua coordenadamente em todo o território nacional. A segurança pública é uma responsabilidade constitucional dos estados. Por isso, é preciso mudar a Constituição, para que o governo federal tenha um papel maior nessa área. O modelo que Dilma quer seguir é o que deu certo na Copa, quando todas as forças de segurança do país trabalharam de forma integrada. Durante a Copa, foram instalados 14 centros de comando e controle de segurança, dois nacionais e 12 estaduais. Todos funcionaram integrados 24 horas por dia, acompanhando em tempo real tudo o que acontecia no país. E como eles passaram no teste de eficiência, continuam operando até hoje. Por isso, a proposta de Dilma é implantar os centros de controle integrados em todo o Brasil, aproveitando o modelo já existente. Para isso, ela já está conversando com os estados e estudando algumas mudanças na legislação para que no ano que vem, tudo seja colocado em prática e o país passe a ter um modelo de segurança totalmente integrado. Mobilidade Urbana 143 bilhões de reais foram colocados à disposição, tanto de Orçamento Geral da União, que é dinheiro do governo federal, quanto de financiamento. Sabe para quê? Para que as pessoas tenham tempo, para que as pessoas tenham transporte seguro e rápido. O monotrilho aqui de São Paulo, que todos vocês se referem, só foi viabilizado porque o governo federal colocou financiamento para que ele fosse realizado. O Brasil ficou muito tempo sem investir em infraestrutura, mas Dilma está recuperando décadas de atraso com obras em todo o país, grande parte delas de mobilidade urbana. Dilma está realizando um dos maiores conjuntos de obras de infraestrutura do mundo e o maior da nossa história. São portos, aeroportos, hidrelétricas, pontes, rodovias, ferrovias, projetos do Rio São Francisco, metrôs, VLTs e BRTs e muito mais. Além de recuperar um atraso de décadas, esse trabalho está preparando o Brasil para viver um novo ciclo de desenvolvimento social e econômico. Economia. Eu considero que a queda na atividade econômica que nós estamos vivenciando, ela é momentânea. Nós não estamos em recessão, porque o mercado consumidor, ele aumenta por conta do emprego e por conta do aumento de salários. A inflação, hoje, está próxima de zero. E, ao mesmo tempo, o crédito está sendo ampliado. A Bolsa se valoriza há sete meses consecutivos e o Brasil está entre cinco países que mais recebe investimento externo. A nossa diferença é que nós não enfrentamos a crise nem desempregando, nem arrochando salários. Junho de 2009. Em plena crise mundial, a imprensa anuncia que o Brasil está em recessão. Mas o Brasil supera o pessimismo e volta a crescer. Agosto de 2014. De novo, a imprensa volta a dizer que o país está em recessão. Como em 2009, os pessimistas serão desmentidos pelo tempo. Mais uma vez, o nosso país vai provar que números momentâneos não representam a real capacidade da nossa economia. Combate à corrupção. No governo meu e do presidente Lula, nós fortalecemos a política, a Polícia Federal. Criamos o portal da transparência, aprovamos a lei de acesso à informação, da ficha limpa, da punição dos corruptores e do combate às organizações criminosas. Ainda, criamos a comissão de combate à lavagem do dinheiro. Eu quero dizer que a corrupção jamais no meu governo foi varrida para baixo do tapete. A verdade é que nunca se combateu tanto a corrupção e outros delitos como agora. De 2003 até junho desse ano, foram realizadas nada menos que 1.286 operações da Polícia Federal que resultaram em milhares de detenções. Dilma também deu mais autonomia à Controladoria Geral da União e aprovou um conjunto de leis que estão fazendo o Brasil dar um salto no combate à impunidade e à corrupção. A Lei de Acesso à Informação obriga os órgãos públicos a prestar informações de suas atividades a todo cidadão interessado. A Lei de Conflito de Interesses prevê punições a membros do alto escalão do Executivo que usam o cargo em proveito próprio ou de terceiros. E a Lei Anticorrupção vai colocar o Brasil entre os países mais avançados do mundo no combate à corrupção nas esferas pública e privada. Apoio político Agora, candidata, sem apoio no Congresso Nacional, não é possível assegurar um governo estável, um governo sem crises institucionais. A verdade é que Dilma reúne tudo o que um governante precisa. Tem conhecimento dos problemas, sabe como construir as soluções e tem força política para realizar os seus projetos. Porque numa democracia, ninguém governa sem partidos. Ninguém governa sozinho. A base de apoio de Marina Silva tem hoje 33 deputados. Sabe de quantos ela precisaria para aprovar um simples projeto de lei? No mínimo, 129. E uma emenda constitucional? 308. Como é que você acha que ela vai conseguir esse apoio sem fazer a contos? E será que ela quer? Será que ela tem jeito para negociar? Duas vezes na nossa história, o Brasil elegeu salvadores da pátria, chefes do partido do eu sozinho. E a gente sabe como isso acabou. Sonhar é bom, mas eleição é hora de botar o pé no chão e voltar à realidade. Ao final do debate ficou claro, Dilma sabe o que fazer e como fazer para continuar o que está bom e corrigir o que é necessário. Dilma foi a salvador e recebeu o apoio de milhares de pessoas e de grupos ligados à cultura afro que lotaram as ruas do Pelourinho. Lá ela falou sobre o seu compromisso com a igualdade racial. Eu vou falar de duas conquistas que eu acho importantíssimas. Uma é a lei de cotas nas universidades. Porque a educação é a forma principal de inclusão social além da renda. E nós lançamos um outro programa, que foi a lei de cotas no serviço público. Essa legislação é um instrumento para essa ação afirmativa em relação à população negra. Por isso, quem tem compromisso com o Brasil cada vez mais justo e inclusivo está com Dilma. Mais mudanças, mais futuro. Dilma Presidenta E aí Obrigado.